E aí, Sr. Davis, como é que estão as coisas? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trilhos. Deve ter rolado algo no pátio. O Underground estava zoando os seus sensores. Eu acho que a Roxon usa o metrô para transportar no fórmulo. A Roxon? O sistema do metrô foi feito para transportar gente, não carga. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. Então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas, tipo aceitar esse emprego. Mas sinto falta deles, do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Talvez você possa ver ele de novo agora. Eles, a sua família. Tomara, garoto. É, eu tenho que ir atrás do Underground. Tchau. Tchau. Boas festas, Spider-Man! Mais uma porra! Licença! Boas festas, Spider-Man! Aproveite bastante! Já é quase o Natal. Quero muito passar o tempo com a Ramírez. Fica de conversa! Vamos dirigir! Beleza! Provesado! Tchau, tchau. Pode ser útil. Tchau. O Underground está destruindo tudo. Acho que eu venço eles sem fazer barulho. Acelera, Tinkerer mandou a gente entrar e sair rápido. Essas coisas levam tempo, cara. Tem que separar esses caras. Que barulho foi esse? Toma cuidado com as aranhas. Boa hora para testar o visor do Pit. Boa. Agora posso rastrear eles. Tchau. 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 O que foi esse barulho? Oi? Vamos! Temos um problema! Rápido! Antes que a polícia chegue! Rose, está acordada ainda? Devia ter ficado em casa! Caiu? Alguém vai ver a Rose? Já chego lá! Ok, estou com cobertura! Quer dar uma de herói? Então vamos lá! Vamos lá! Rápido! Vamos lá! Luta ou se manda, Spider-Man? Um herói de verdade não se esconde! Cê vai sair perdendo, Spider-Man! Não vamos pegar leve com você, Spider-Man! Acabou-se neles! Façam uma busca! Olha o que eu percebi, cês querem pegar o uniforme! Tô certo? Aqui! Merda! Você quer? Então pega! Não, não é delimitante! 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 Pensa rápido! Foi o último. Hora de colocar os trens em circulação. Os controles devem estar no escritório. Tinkerer! O tio disse que é quem lidera eles. Caramba! Eles destruíram os controles! Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão. Ou com a teia, né? Aquela plataforma pode ser útil. Virar a plataforma, puxar os trens com as teias. Deve funcionar. Tem que esperar até chegar no chão. O que você acha que pode ser ruim de Watcham? Qu demasiada, ou não há mais uma vez? Para que você tenha ouvido ainda quando você pudesse quiser. Você deve até ajudar a ter que ser feliz em que você pudesse. Há uma vez. Você pode ser feliz em que você pudesse. Você pode ser feliz em que você pudesse. Fala a linha para o comandante. Umese que deu. Não. Tem o que fazer é ficar no chão. Vai, vai, Miles. Prende as engrenagens. Se eu descer o trem e prender a polia, acho que vai ser o suficiente. Ae, ficou bom. Agora os outros. O Underground procurou as remessas de uniforme e aí zicou o metrô. Eles estão querendo impedir o uniforme de chegar na cidade? Será? Será? Deu certo. Quase lá. Acho que o tio Aaron quer mesmo voltar a fazer parte da família. Eu devia falar com ele. Como o Miles. Meu pai nunca contou o que rolou entre eles. Deve ter sido bem sério. Beleza. Mais um. Esse tem que bloquear aquele. Deve ter sido bem. Tchau. Não, não, não... Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quebraram os controles daqui também, mas não o gerador Ah, posso usar isso pra alimentar os trens Eu acho Minhas teias são condutoras Minhas teias são condutoras Manda a metrozinha e família de Nova Iorque. Isso! Oi, Sr. Davis. Mudou alguma coisa aí? Os painéis ligaram feito mágico. Mandou bem, hein, garoto? Que bom que eu ajudei. Se rolar outra coisa, manda mensagem pelo aplicativo. Peraí. Eu tenho uma coisinha pra você. Não é muito mais. Pra... pra mim? É o mínimo que posso fazer pelo cara que salvou o meu emprego. Legal, legal. Vou voltar agora. Oi, Miles. Cheguei na Europa. Como tá saindo o seu primeiro dia sozinho? Legal. Descobri uma conspiração no meu bar. Clássico! Já tem um plano? Me virando com o que tem pra hoje. A marca de um verdadeiro Spider-Man. Bom, se precisar, é só me ligar. Eu vou ter que cruzar o oceano, mas... Tudo bem. Pode deixar. Ah! Valeu pelo presente. É demais! Você merece. Ah, a MJ tá me chamando. Eu vou indo. Tchau. Mano, consertar o metrô fez o aplicativo bombar. Você recebeu um monte de pedidos. Tipo, tá? Esse é o do Téo. Esse cara é o melhor. Mano, eu vou dar uma olhada nisso. Agora que a cidade inteira conta comigo. Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora. Infere ele assim que você acabar de ajudar o seu tio. Ele sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce. Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui. Tchau! Vou ligar pra filha. Vem quando acabar de ajudar o tio. Oh! Oi, Sr. Davis. Tô quase chegando. Vem logo, Spider-Man. O Underground tá aqui. Estão colocando bombas nos trilhos. Bombas? Sério? Não devem ter curtido os seus reparos. Eu vou chegar o mais rápido possível. Aguenta firme e não vai lá pra fora. Tô com umas ideias de como usar isso. ��터az. Vem logo, Sr. Davis. Vem logo, Sr. Davis. Vem logo, Sr. Davis. Vem logo... Eu tenho que parar isso rápido. Não, não precisamos de você, seu atavista. Queremos explodir a linha inteira. Não se eu puder evitar. Bandeias funcionem. Beleza, as bolvas já eram. Agora os caras. As bolvas já eram. Agora os caras. Não se eu puder. 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 Não pode parar isso. Mais uma do outro lado do cruzamento. Tá. Mais uma do outro lado do cruzamento. Tá. Mais uma. Muita noite vocês descobriram que o uniforme é transportado de trem. E hoje vocês atacam os trens. Por quê? Pra parar o uniforme? Pra roubar ele! Atirando os spiders! E aí? E aí? Não, não, não. Descubra! 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 Mandou bem, garoto. Os três voltaram. O Underground já era. Bom trabalho. Certo. Chega do show de horror. Falou, Spider-Man. Ela só não tem uma coisa que dá pra aprender? O próximo trem chegará em cinco minutos. Por favor, abatem-se durante a chegada. O Underground estragou o meu traje. Agora vou ter que arremendar. O Underground estragou o meu traje. Agora vou ter que arremendar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, graças a você. Ah, olha. Pega isso. Um ano de passe de metrô pra você. Valeu. Eu acertei o nome? Como você... Ah, tá bom. Tenho que ir. Pera aí, Myles. Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias ontem. Eu vi seus golpes naqueles fugitivos. E você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E tá mais agora. Relaxa. Não falo pra sua mãe. Promete. Prometo. Olha só. Se seu pai te visse agora... Eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, com certeza. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. É. É muita coisa pra alguém da sua idade. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta. Quando precisar de ajuda, me chama. Tô aqui. Tá bom? Tá. Valeu, tio. O Gank falou que o aplicativo tá bombando. A cidade precisa de um Spider. Eu vou patrulhar um pouco. Vou chegar a tempo no trabalho agora que os três funcionam. Obrigada, Spide. Oi, filho. Eu só queria dizer que o meu food truck favorito vai tá no comício hoje à noite. O logo dele tem um giro gigante. Ok. Valeu pela dica. Ah, mãe. Deixa eu te perguntar. Como você sabe tudo o que tá rolando no Harlem agora? Você conhece o Underground? Ahn... Sim. Eles tão vandalizando as propriedades da Roxxon. E eu acho que eles têm recrutado jovens do bairro. Por quê? Eles não tentaram te incluir no grupo deles, né? Não. Não. O tio Aaron me contou sobre eles. É... Ah, é. Eu encontrei com ele na estação de metrô perto de casa. Sabia que ele tá trabalhando lá? Não. Olha, eu não quero você perto dele, hein? Ahn... Mas você e o pai nunca disseram porque vocês não me deixavam mais ver ele. Ele ia na nossa casa o tempo todo. Isso o Aaron te esqueceu. Espera um segundo. Desculpa, querido. A gente ainda tá organizando tudo. Tudo bem. Vai salvar o mundo com o voto da galera, mãe. Já te disse que você é o meu filho favorito? Mas eu sou o único. Te amo. Tchau. 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 A emissão dessa estação caiu pra 64% Tenta achar uma reserva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.